Na folhinha de número 73, nós temos as figuras geométricas que nós conhecemos. Quadrado, triângulo e círculo. Muito bem! E para essa atividade aqui da folhinha 73, nós precisamos pintar. Vamos pintar o quadrado de vermelho. Vamos pintar bem bonito o quadrado de vermelho. Muito bem! O triângulo de verde. Que legal! Pintar é muito gostoso, né? Eu adoro. De verde. O triângulo de verde. Uma mãozinha segura a folhinha e a outra mãozinha pinta. Muito bem! E agora, o círculo de amarelo. Vamos! O amarelo tem que pintar mais forte para ele aparecer bastante. Olha que legal! Amarelo! Amarelo! Não esqueça de colocar o nome e a data. Então, quadrado de vermelho, triângulo de verde e círculo de amarelo. Façam bem bonito, hein? Beijo! E aí E aí Vamos lá.